Desde sábado, quando alcançou a quinta vitória em 5 lutas de MMA, ao ir à Polônia e finalizar, ainda no primeiro round, uma das maiores promessas russas da categoria até 84kg, o Vitaly Nentinov, o cara que era 10-1 no MMA, agora é 10-2, eu venho querendo falar sobre o Rodolfo Vieira. Mas a demanda pelos assuntos foi muito grande nos últimos dias e, coincidentemente, hoje o site americano The Athletic publicou que Rodolfo acaba de assinar com o UFC e vai estrear no UFC Montevideo, no Uruguai, no dia 10 de agosto contra o polonês Oskar Piechota. No momento, então, há uma grande curiosidade do público para com o potencial do Rodolfo. Será que ele vinga? Será que ele pode virar uma grande estrela do UFC? Para quem não acompanha o cenário do Jiu-Jitsu mais de perto, ver mais as lutas de MMA mesmo, deixe-me apresentar o Caçador de Faixa Preta, um apelido dado ao Rodolfo em 2009, quando ele ainda, Faixa Marrom, venceu faixas pretas campeões mundiais e conquistou o Abu Dhabi World Pro, um torneio conceituadíssimo. Ele recebeu a faixa preta de Jiu-Jitsu no aeroporto, voltando de Abu Dhabi do seu mestre Júlio César, da GF Team, e a partir daí começou um verdadeiro reinado de terror na graduação máxima. O saldo final é que, além de campeão europeu, peso absoluto, campeão pan-americano, peso absoluto, Rodolfo Vieira é tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu na Faixa Preta em duas categorias de peso diferentes, sendo que, em 2011, ele ainda foi campeão absoluto, tendo finalizado com um armlock, ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Buchecha, o maior competidor da história do Jiu-Jitsu, com 7 títulos no peso e 6 absolutos. Ah, em 2015, ele também foi campeão do ADCC, o maior torneio de submission do mundo. Meus amigos, não é nenhum exagero dizer que, na arte suave, Rodolfo Vieira é um dos maiores de todos os tempos. Na Faixa Preta, de pano, se você tirar o primeiro ano dele, em mais de 50 lutas, ele só perdeu pro Buchecha e nunca foi finalizado. E considerem aí também que o Buchecha é muito maior do que o Rodolfo. E sim, dependendo do ângulo que você olhar, o Rodolfo será o atleta mais condecorado do Jiu-Jitsu em todas as categorias do UFC. E eu digo ângulo porque o Jacaré é bicampeão absoluto, né? O Rodolfo é só uma vez campeão absoluto. Mas o Rodolfo tem 4 títulos nos pesos, o Jacaré tem só um. Mas o Jacaré também só lutou o Mundial de Jiu-Jitsu na Faixa Preta por 2 anos e já migrou pro MMA. E o Rodolfo ficou lá mais tempo. Então, algumas considerações a fazer. Mas o meu ponto é que falando de luta agarrada solo, considerando ainda que ele não vai lutar com o Jacaré, porque são amigos, treinam juntos, inclusive, às vezes, lá na Fusion Excel, na Flórida, o Rodolfo Vieira, na categoria até 84 quilos do UFC, será o topo da cadeia alimentar. E tem mais um ponto a favor do Rodolfo, que muita gente do meio do Jiu-Jitsu acredita que ele vai estourar no MMA exatamente pelo estilo de jogo dele. Porque no Jiu-Jitsu tem muitos caras multicampeões que são excelentes guardeiros, que ficam muito confortáveis com as costas no chão, fazem birimbolo, meia guarda profunda, alguns lances que expõem muito o seu rosto a golpe. E no MMA a gente sabe que a dinâmica é completamente diferente e qualquer golpe limpo na cara muda tudo. Você pode ser nocauteado, ficar grogue, entrar em piloto automático. Mas o Rodolfo não, o Rodolfo é queda, passa e pega. Ele é um excelente judoca, no Jiu-Jitsu é muito difícil ele acabar por baixo, a não ser quando ele puxa pra guarda, por exemplo, ele pegou o Léo Leite, que é da seleção brasileira de Jiu-Jitsu, e ele puxou pra guarda e raspou a guarda dele, também é muito boa, mas ele prefere ficar por cima. E por cima a gente tá falando de um cara que pra muita gente é o maior passador de guardas da história do Jiu-Jitsu. Quem encarou o Rodolfo de frente sucumbiu à pressão do seu jogo. Mas como tudo na vida tem dois lados, vamos agora a algumas ponderações. Sucesso no passado não é garantia de sucesso futuro. Quedar todo mundo no Jiu-Jitsu não garante de nenhuma forma que você vai quedar wrestler All-American, wrestler Olímpico, judoca condecorado e por aí vai. Número 2, deixando o Vitale Nentinovi, o cara que ele venceu no último sábado, que realmente era um adversário duríssimo e, como o próprio Rodolfo chamou, era o maior desafio da sua vida, as suas quatro lutas anteriores no MMA não foram nem um pouco impressionantes. Todos os seus adversários tinham cartéis negativos ou empatados. É claro que vencer e, principalmente, adicionar a quilometragem é o mais importante, mas ele sofreu bastante nesse processo. Chegou a levar a joelhada de encontro, que causou corte profundo e poderia ter lhe custado a luta se ele não tivesse resolvido na sequência. A sua segunda atuação foi sofrível no Chotô Brasil contra um cara que pegou a luta em cima do laço, estava fora de forma, é um striker, o Rodolfo simplesmente não conseguia botar o cara para baixo. Quando botava para baixo, não mantinha ele no chão e não conseguia finalizar. Finalizou faltando 13 segundos, uma luta que estava 1x1. Ele havia perdido o segundo round. Alguns podem dizer que eu estou focando no copo meio vazio, mas eu garanto que não é o caso, até porque eu sou um grande fã do jiu-jitsu do Rodolfo. Acho só que temos que gerenciar, conter as nossas expectativas, porque no MMA ele é apenas um iniciante. Está engatinhando numa modalidade cuja dinâmica e o jogo é completamente diferente. Ele tem dois anos e meio dedicados a isso. Fazendo uma comparação grosseira aqui, o Israel Adesanya, que muita gente diz que ainda é cru, que é verde, que tem muitos buracos no seu jogo, que se pegar o Grappler, o Rattler X, Y, Z, vai ser posto para baixo, não vai levantar, vai perder. O Adesanya tem 8 anos de MMA. Eu acho que esse hype todo, essa comoção de o Rodolfo chegou, o Rodolfo vai te pegar, é o futuro campeão do mundo, bota ele com o top 15, vamos testar o cara, é prejudicial a ele. Espero que o UFC esteja vendo como uma promessa. Também acho que para ele chegar longe, alcançar o sucesso, além de evoluir, claro, em todos os aspectos da luta, ele vai ter que fazer algumas pequenas alterações. Por exemplo, o Rodolfo tem muita massa muscular, a gente sabe que massa muscular cobra oxigênio. Se ele entrar afobado para fazer força de maluco 100% isometria, ele vai pegar cedo ou tarde caras que vão sobreviver e vão saber capitalizar em cima dele quando a performance cair. Ou ele pode simplesmente morrer completamente no gás. Caras muito musculosos que tiveram sucesso no UFC, como por exemplo o Tyron Woodley e o eu, Romero, eles aprenderam certinho um sistema de conservar a energia, escolher a hora certa e explodir. Sobre a trocação, nem preciso expandir muito, né? O que der para melhorar, claro que vai melhorar. O Rodolfo não vai virar um striker, um nocauteador. Espero que esse não seja o seu plano A. Mas se ele tiver uma mão pesada, um, dois, três golpes que possam incomodar os adversários em certas situações, muito bom. Usar o boxe, o Muay Thai ou até o Karate para tentar abrir pequenas brechas, fazer rachaduras na armadura do adversário e deixá-lo vulnerável às entradas de quedas. Pega o próprio Charles do Bronx, por exemplo. Depois de muitos e muitos e muitos anos no UFC, agora ele está começando a ser chato em pé também. E quando a trocação não é um porto seguro, se chega nesse ponto para o Rodolfo, aí sim a gente tem um cara com nível de campeão do mundo. Gostaria muito de ver também o Rodolfo se aproveitando de um setor extremamente subutilizado no MMA. As pernas, vai para o joelho, vai para o calcanhar, vai para a chave reta. Por que ignorar metade do corpo dos adversários? Desde o toquinho a gente não vê excelentes leg locks. Acho sim que o Rodolfo está chegando um pouco cedo demais no UFC. Ele tem apenas 29 anos e muita margem para crescimento. Podia ficar mais um, dois aninhos até chegar mais pronto. Mas eu entendo que para ele deve ser angustiante estar lutando em eventos menores. Ele que estava no topo do jiu-jitsu poderia ter patrocínios, aulas, seminários, academia, premiação. Poderia estar ganhando mais dinheiro, tendo uma vida confortável. Ele deu um passo atrás e deve estar até aliviado de passar a ter a exposição do UFC. O próprio nome que tem, uma base de fãs já consolidada e o currículo, forçam essa contratação prematura. O UFC não pode deixar ele dando sopa, fazendo mais uma, duas, três, quatro, cinco lutas, que nesse meio tempo o Belatoro, o NFC ou qualquer outro concorrente vai chegar e tentar seduzir o atleta com uma oferta. É claro que na vida não dá para garantir nada. Eu conheci um treinador de boxe que dizia que ser nocauteado não é para todo mundo e o Rodolfo, cedo ou tarde, nem que seja dentro da academia, terá momentos difíceis. A gente nunca sabe ao certo como um ser humano pode se recuperar ou não, mas eu acho que se não pular em etapas, se não rolar um atropelamento, se derem tempo ao tempo, principalmente nesse início, entendendo que o cara é um atleta em desenvolvimento, o Rodolfo tem tudo para dar muito certo dentro do UFC, porque trata-se de um dos maiores trabalhadores que vocês vão ver no esporte. O Rodolfo é da classe do Patrício Pitbull, do Rafael dos Anjos. Caras que não têm feriado, não têm fim de semana, não têm férias, não têm dor de dente, não têm carro enguiçado, eles estarão na academia duas ou três vezes por dia, faça chuva ou faça sol. O Rodolfo é um cara que luta sábado e segunda-feira ele está treinando em dois períodos. É um obsessivo e ninguém chega no patamar que ele chegou no Jiu-Jitsu sem ter essa característica. Como diziam lá no filme do John Vick, Rodolfo Vieira é um homem de foco, de força, de vontade, mas sem oba-oba e sem expectativas irreais. O próprio Piaxota é um cara que tem mais do que o dobro das lutas profissionais do Rodolfo. Está indo para a sua quarta luta no UFC, ou seja, já estreou, já passou toda aquela ansiedade, estômago embrulhado de estar lutando no maior evento de MMA do mundo. Então eu acho que essa estreia já é uma luta extremamente complicada para ele. Mas agora também não tem mais volta, só resta ao Rodolfo matar o Leão por dia e fica aqui o meu desejo de boa sorte. E como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Vocês podem pensar diferente. O que vocês acham sobre o Rodolfo Vieira no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.